Estamos de volta pela TV e pela 103.3. No Conexão de hoje, o nosso assunto é o mercado de trabalho na área da publicidade. E os nossos entrevistados nos ajudam a entender quais os desafios impostos para os profissionais nos dias de hoje. A gente tem já uma pergunta de uma telespectadora, Rodrigo. Isso, para a professora, inclusive. A Camila, aqui de São Leopoldo, tem interesse em investir na carreira como publicitária e quer saber qual o perfil que a pessoa deve ter. Bom, o perfil primeiro, acho que tem que ser alguém muito curioso, dedicado, que tenha aderência com inovação, que goste de perguntar, que goste de se relacionar com pessoas, com o mercado, enfim. Então, acho que esse é o primeiro perfil. A pessoa tem que ter uma curiosidade inata e uma vontade muito grande de aprender. O curso é um curso que a gente estuda desde estatística, planejamento, mídia, criação, semiótica, arte, design. Então, tem das áreas mais técnicas às áreas mais conceituais. E eu diria que é um curso que oferece uma grande oportunidade para que a pessoa realmente se encontre. E uma dessas áreas, com certeza, a Camila, ela vai se encontrar. E, realmente, é um curso que prepara os alunos para o nosso contemporâneo. Para esse contemporâneo que nós temos de uma comunicação e um mercado extremamente mutante. Então, a pessoa tem que estar também sempre pensando em uma atualização e ela tem que ser muito curiosa nesse sentido. E, Jean, a gente pode saber o teu exemplo, né? Como é que você percebeu que tinha o Tino aí, então, para investir? Bom, eu quero ser publicitário. Na verdade, assim, foi até uma coisa meio engraçada, porque a minha formação técnica é eletrotécnica, área de eletricidade. E, quando eu entrei na Unicinos, eu comecei a fazer engenharia elétrica. E aí, eu vi que eu não tinha nenhuma afinidade com números, né? Preferia mais a área das humanas, né? É, foi mais para a área das humanas. Até onde o meu estágio eu fiz, eu comecei... Aí, eu entrei na área de edição, de imagem, de vídeo. E foi aí que eu me encontrei e eu disse, não, quer saber? Vou trocar, vou mudar. Então, assim, uma coisa que a professora falou que eu achei muito importante é tu se encontrar dentro. Porque, assim, a universidade oferece várias áreas para te poder seguir, entendeu? Aí, a que tu tem mais afinidade, lógico, tu vai entrar e vai entrar de cabeça. Foi o que aconteceu, que é a minha área de criação. Claro que eu não posso esquecer das outras áreas. Uma coisa que eu acho importante até, fica de dica para a Camila, de tu montar a tua rede. De tu perceber as pessoas ao teu redor que têm esses talentos. Seja aquela pessoa, assim, que, bah, na área de estatística a pessoa vai bem. Bah, aí na área de redação a outra pessoa vai bem. Eu sou bom com criação, mas eu não sou bom com redação. Mas eu conheço um colega que ele é muito bom. Porque, daqui a pouco, tu pode pegar um projeto grande de freelancer ou até no mercado de trabalho, tu precisar de alguém. Tu vai ter aquela pessoa para poder encaixar junto contigo. E abraçar uma empreitada junto, um trabalho maior. Que, certamente, eu sozinho não conseguiria abraçar. Mas, por eu ter esse network, essa equipe junto comigo, eu, com certeza, consigo dar um feedback maior e melhor para o cliente. que eu vou estar atendendo. É legal, né? Porque publicidade, realmente, tem vários locais que tu pode se inserir, na verdade. Então, não é apenas... A pessoa, claro, pode se sentir criativa e querer entrar na publicidade por causa, talvez, da criação. Mas pode se encontrar, talvez, no atendimento. Pode ser, talvez, como direção de arte, né? Também. Lógico, lógico. Até porque, assim, ó... Às vezes, a pessoa de criação é uma pessoa que não tem muito contato com o cliente. Ah, ela é mais introspectiva. Mas ela cria muito bem. Só que ela não tem o tino para falar com o cliente. Então, entra o papel do atendimento, que é uma outra pessoa. Daqui a pouco, a pessoa consegue absorver as duas áreas. Mas é um profissional multitarefa, assim, é meio complicado. Tu até consegue encontrar, mas é mais difícil. Então, se tu tem uma equipe junto contigo, de pessoas talentosas em determinadas áreas, o trabalho flui muito mais fácil. E para você, em relação a essa área de atuação, atuação, quer dizer, se o profissional vai atuar realmente em agência ou tem outros espaços também que ele pode desenvolver o trabalho? Tem, tem vários espaços. A agência é um espaço, é um fórum de atuação, né? Mas hoje, as próprias empresas, o mercado, ele está muito mais profissional, né? Então, ele pode trabalhar em um cliente, ele pode trabalhar numa assessoria, ele pode ser um assessor das equipes também, estão muito mais multidisciplinares. Ele pode trabalhar numa outra área, mas ser o responsável por esse olhar da comunicação. Então, eu diria assim, que assim como as ferramentas, a tecnologia, todas essas questões evoluem, o espaço também para o publicitário evolui. A gente sabe que hoje tudo comunica, não é só a comunicação instrumental, o anúncio, o filme, mas também todas as manifestações, todos os pontos de contato que as marcas têm com os seus consumidores. Então, isso tudo abre também novas oportunidades, novos olhares. Eu posso ser um gestor de PDV, de ponto de venda, eu posso ser um gestor de marcas. Então, as oportunidades hoje, cada vez mais, à medida em que a comunicação evolui, se refina, ela também abre novas oportunidades. E é preciso que essas pessoas estejam se atualizando cada vez mais também, né, Rodrigo? E por isso que é legal lembrar que o vestibular da Unicinos está chegando, né, vai ser no dia 22 a prova e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho. Então, mais informações sobre o curso de PP é só acessar o www.unicinos.br barra publicidade. Isso mesmo, quem quiser mais informações a respeito do curso. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Espero todos na minha sala de aula, então, no próximo semestre. Quem sabe novos alunos aí surgindo. Obrigada. Valeu. A seguir, uma reportagem traz os detalhes do lançamento da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos realizado na última semana na capital. Tem que precisar do tempo também, né, para esse início de semana para os gaúchos. É, mas nesse intervalo a gente lembra que a partir das 7h30 da noite de hoje acontece a palestra Novas Tecnologias, Ecologia Profunda e Novos Direitos na sala Inácio e Lacuri e companheiros do Instituto Humano e das Unicinos. O encontro contará com a presença do professor e doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fábio Correia Souza de Oliveira. Ele pretende trazer reflexões sobre as noções de sustentabilidade e economia verde, lugares comuns do discurso contemporâneo e eixos da Rio Mais 20, a partir das perspectivas do direito dos animais e da ecologia profunda. A palestra é gratuita e as inscrições podem ser feitas em ihu.unicinos.br barra eventos barra agenda. E entre hoje e amanhã, a partir das 2h da tarde, a Unicinos promove o evento 25 Anos da Constituição, Direitos Humanos e Filosofia da Constitucionalidade em Debates. A iniciativa promovida pelos programas de pós-graduação em Direito e Filosofia da Unicinos, em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Universidade Católica de Pernambuco, vale como horas complementares para os estudantes. Mais informações em unicinos.br barra blogs barra direitos. É um instante só, a gente já volta pela TV e pela rádio Unicinos. E aí E aí